Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que novas medidas devem estimular a economia brasileira, entre elas a que facilita a quitação de dívidas tributárias de empresas. Mais 124 cidades gaúchas têm situação de emergência reconhecida pelo governo federal devido às inundações na região. E ainda, termina amanhã o prazo para os aprovados na segunda chamada do Prouni confirmarem informações pessoais e fazer matrícula. Estas e outras informações daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!